olá gente amiga do meu canal tudo bem com vocês mais um vídeo aqui para o meu canalzinho tá bom e hoje mostrando aqui o meu kit que estava faltando lá onde eu vendo pastel e batata frita na minha barraquinha então vou mostrar a vocês agora se você gostou deixa o seu like se inscreva no canal e ativa o sino para você ficar por dentro de tudo do meu trabalho então botei aqui no chão pessoal porque ainda vou lavar aqui ó isso aqui é onde a gente pega o pastel não é espumador assim para tirar o todo o excesso do óleo bonitinho né delicado tá bom depois eu comprei aqui para botar o pastel aqui em cima dessa tábua só tava aqui ela tava de carro também não é baratinho três reais e aqui é porta saleiro colocar sal porque como a pessoa vai pedir a batata que entrega isso aqui a pessoa bota a quantidade de sal que você quiser né só que foi o joguinho e agora vou mostrar você meu 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 guarda sol esse aqui é o guarda sol tá vendo pessoal ele vem com essa vara aqui com essa varinha a pessoa só enfiar dentro e ficar assim na altura eu comprei ele porque lá onde eu tô fazendo meus pastel não tem um local adequado então comprei bem bonitinho tem um guarda sol aí pra mostrar você de longe tô aqui dentro de casa na loucura minha que eu tô doente tô adoeci gente tô com a garganta enfrumada aí eu deixei cair o pitoquinho daqui mas meu amigo deu a idéia a mim sabe botou uma tampinha aqui ó de perfume 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 já deixei cair não então isso aqui é meu guarda sol quando eu montar minha tenda tá bom que vai ser em breve não vai ser agora esse aqui foi meu kit de hoje é enorme tá vendo pessoal grande que só meu guarda sol se você gostou desse tipo de vídeo não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sino tchau tchau my friend compartilha aí tá bom pessoal muito obrigado